Teresópolis largou na frente. Não há lugar no Brasil mais verde e amarelo do que esse. O patriotismo que vem na carona do futebol tá buzinando na orelha do povo. É a casa da seleção, né? Olha só o poder da nossa cidade. Por isso, braços abertos e violão afinado. É, já tem trilha sonora ecoando na região serrana do Rio. Sou brasileiro, eu sou. Verde e amarelo, eu sou. E essa paixão dá ritmo ao comércio. Quanto mais no clima da Copa, maior a chance de bons negócios. Né, dona Nilza? Ai, vai a toquinha aí, hein? Verde e amarelo. Você vai dar verde e amarelo, hein? Tô precisando dar uma trocada, amigo. Hoje é o dia. Hoje é o dia de sair do buraco. O Natan tava apreensivo. Cadê ele? Ele quem? O Leymar. Uma criança curiosa, dá pra entender. Mas a vinda de Miguel pros arredores da Granja Comari? Aí, tamo chegando aí. Como que é, tamo chegando? Tamo chegando. O brasileiro tá onde? Eu sou argentino. Ah, você tá brincando comigo? Não, eu sou argentino, do sul da Patagonia. Caramba, tudo pelo filhinho carioca, o Samuel. Esse foi o clima que se formou com a chegada da seleção brasileira. É a chegada do ônibus trazendo os jogadores que vão em busca do Hexa. É muita emoção. Mas que choro é esse? É porque eu amo muito o Brasil. Não, ninguém deu tchau. Bom, vamos torcer por dias melhores, de treinos abertos e de paz.